Eu sei que vocês queriam uma intro nova no mês passado, mas que tal comprar umas camisas e acompanhar as lives? Obrigado! Aqui a gente faz duas propagandas ao mesmo tempo, rapaz! Não tive um episódio de Pokémon Soul Silver! Não sei, demorou 4 dias para soltar um episódio novo, e ser fiada mãe sem pai é muito preguiçoso! Não deu pra gravar, cara, eu já te falei que eu tive que resolver os problemas do Jalim! Sim, Jalim! Jalim, Rabir! Ah, é? Tá voltando a jogar sujo? Aham, o que é tanto aguardado? Ué, eu tô pagando na mesma moeda, a intro começa e você já começa a me zoar de não ter pai! Mas não tem mesmo fazer o quê? Pelo menos eu tenho almoço! Chega! Ao sair de Violet City, apoio a espancar vários monges na última intro com aquela reportagem 100% verídica! Para a Union Cave, seguiu, de lá de todos os combates, fugiu! Ao chegar na cidade de Azalea, encontrou um membro da equipe Rocket discutindo com o cidadão local, por não ter entendido nada ficando mais perdido que o chefe india dos pais! Chega! Pediu informações na cidade, descobrindo que os Rockets estavam cortando caldas e slowpokes para vender, como iguarias da culinária da região! Inclusive elas são vendidas até em calos, rapaz, ó que loucura! Elk! Ao derrotar os monges e os admins, vi o Peter evoluir para o lindo Croconel, ficando mais parecido com o Tom, por sinal! Agora pronto para mais um ensino, e a nossa réplica das questões do Pokémon! Fala galera! Agora é isso aí, um novo episódio! Quem acompanha as lives do canal, que por sinal, rolam todos os dias de segunda a sexta em 5 horas, ou seja, final de semana pode ser que não rola, então não é todos os dias, né? Você vê que o cara é bastante inteligente! Mas digamos que todos os dias úteis rolam-se às 5 horas lá no meu canal do Mixer, mixermixer.com.br e quem acompanha as lives já sabe que eu estou para mudar um pouco o meu setup e tudo mais, e são coisas que requerem bastante a minha atenção e blá blá blá! Portanto, não estava conseguindo gravar lindamente para boas teorias, com o Peter agora lindamente evoluído, mas eu não fiz pouca coisinha! Ó, fio, eu dei uma treinadinha ali na Union Cave, tá? Eu fui ali e batalhei, aproveitei que lá tinha XP gratuita, e botei o Peter no 21! Por quê? Porque aí a gente consegue pegar o Ice Fang, tá? Então, com o Ice Fang no nosso Move, a gente consegue passar numa boa pelo próximo ginásio, que é o do Buxy, tá? Porque ele vai utilizar aquele U-Turn e eu provavelmente ia sofrer muito se eu não tivesse com esse ataque, tá? Então, eu acho que com o Ice Fang vai dar para passar aquela coisa mais fácil do que seria se eu não tivesse essa coisa linda! De qualquer forma, ainda assim, hoje a gente está rolando promoção das camisas do canal, tá? Eu vou deixar o link fixado aí na descrição, para quem quiser comprar algumas das camisas, o preço está excepcionalmente lindo, uma promoção excelente para começo de ano, você já consegue comprar umas três camisas de uma vez só, é lindo e cheiroso! Então, eu vou deixar aí na descrição, para você olhar algum modelinho e pães, também chegaram regatas também, porque é verão, logicamente, né? Então, se possível, dê uma zoiadinha aí no link na descrição para aproveitar a promo! E é nós, Slaters Go, bora então seguir para o ginásio, tá? Estamos aqui em Azaleia ainda, né? E logo depois de a gente passar pelo ginásio aqui, que eu acho que, né, é um pouquinho complicado, eu espero que o Buxy tenha piedade de mim, digamos assim, a gente vai lá para a floresta ver o lance com os Farfetch'ds, tá? Aqui, basicamente, é só pegar o da esquerda, para poder ir direto, né, que são Spinaraks, no caso. Alô, Bug Catcher! Aqui a gente tem que batalhar com dois Bug Catchers diferentes, né? No caso são três, porque são duas gêmeas ali na frente, né? Ou seja, eu não sou a Bug Catcher... Ô, Jotô, louco, mano! O cara está falando nada com nada hoje, né? Você vê que o negócio está impressionante, né? Então, basicamente, é só ir passando pelas Spinaraks, eu acho esse ginásio bem legal. Aliás, Jotô, querendo ou não, ela é bem maneira na criação dos ginásios logo no começo, né? O primeiro ginásio é meio cocô, mas logo do Bug Catcher em seguida já é mais da hora, já tem umas mudançazinhas e pans e pans, né? Porque aí, com certeza, o do Falcon não tem nada de mais, né? Você só passa pela lateral, estilo do Brock, né? Só que... Você passa por um vidro lá, basicamente. Até lembra um pouco do Koga lá de canto também. Mas, olha, de qualquer forma, só que o Koga é mais bem elaborado, né? Vamos lá, o Ice Fang eu acho que vai me ajudar bastante aqui a poder passar. O Bita está bem tranquilo, como vocês sabem. Ah, beleza, que bom que eu usei o Water Gun, né? Eu falo o Ice Fang e uso o Water Gun. O cara é bastante... Hoje eu não estou legal, gente! Ainda bem que eu matei, que deu crítico, tá? Obrigado, Bita, seu lindo. Dinossauro maravilhoso, tá? Dinossauro ovo, né? Não tinha como não ser meu Pokémon, né, mano? Como é? De qualquer forma, então, aqui a gente vai enfrentar duas batalhas até chegar no líder. Talvez eu saia, ou só cure, dependendo de quanto de PP a gente tiver com o Ice Fang. Mas eu acho que eu devo sair pra não ser do Pokémon pra poder me curar, tá? Só pra conseguir os PPs de volta, dependendo do quanto que eu gastar. Porque ele tem o U-Turn. O U-Turn é bem chatinho de enfrentar aqui. Eu espero que com o Ice Fang deve passar realmente. E saindo daqui, a gente já corre pra floresta ali e vê o lance com os Farfetch'ds, que é aquele minigame dos galhos e tudo mais, né? Pra poder pegar os Bakuri, é só você chegar atrás deles. Aqui, por enquanto, é normal. Eu tenho que ir lá acionar outra alavanca ali. Se eu acionasse aquela azul ali, eu não poderia descer. Eu ia acabar enfrentando o Banquet. É pegadinha! Olá, minhas senhoras. Nossa, eu devia ter colocado como segundo Pokémon a Aries, tá ligado? Eu deixei o Onix. Que bom, né? Bem inteligente, meu. Eu deixei o único Pokémon que eu não vou usar, tá, né? O cara é tipo um gênio, né, meu? Que isso? Olha o nome que ficou! Que isso, Zambracas! O nome das gêmeas é um monte de ponto de interrogação. Não era assim, não, tá? Eu não lembro. Eu acho que não era assim. Só tô achando, tá ligado, né? É provável também que os nossos ovos vão eclodir hoje, tá? No caso, a gente pegou o do Slugma primeiro, mas o do Togepi, ele vem com poucos passos faltando. Então é bem provável que o do Togepi seja aquele que vai vir hoje. Quase certeza. Então, o do Slugma vem depois, né? O do Slugma, acho que precisa de mais de 300. Ele é bem grandão, assim, esses do primo, né? De qualquer forma. Ainda assim, faltavam uns 70 e poucos só agora pra pegar o do Togepi, mais ou menos. Então a gente só vai andar ali e fazer um game do Farfetch'd e já deve evoluir, né? Aí no próximo episódio a gente já chega em Gondayrood mesmo, né? Que é aquela cidade grandona. Aliás, é a segunda maior cidade do mundo Pokémon, né? Ela só pede pra Lumiose. Na época que ela lançou, ela era a maior cidade, né? Mas aí depois a Game Freak falou, foda-se! Que tal a gente criar uma cidade com 10 distritos? Qual o problema, não é mesmo? Vamos fazer a galera procurar a loja de roupa por meia hora. Qual o problema nisso? Não tem problema. Ok, no problem. Ares upou agora pro 7. Eu amo Lumiose, cara, é maravilhosa. A gente pega o Cut nesse episódio também, logicamente. Olha isso, mano! Amy e Mimi. Por que que bugou daquele jeito ali, tá ligado? Não tem de nada, tá ligado. Não tem de nada, tá ligado? Vamos lá, aciona a alavanca. E agora a gente volta lá pra baixo. Não dá pra usar o azul, né? Porque ele tá tortinho. E agora aciona essa aqui. E Letters go, bora para o líder. Tá, agora a gente vai enfrentar o Bugs, então. Como eu falei, ele não é muito difícil de se enfrentar. Principalmente se você começar com o Sindacuil, tá? Aqui você vai passar muito easy com a mão nas costas. Então é bem tranquilo. Nossa, eu não tomei dano nenhum. Really? Ok, no problem. Acho que eu vou assim mesmo, gente. Letters go, bora! Sou o Bugsy. Sou o Invencível com os Pokémon Inseto. Sou o Invencível. Ó, a batalha da fronteira do nada. Meus estudos vão me converter em uma autoridade nos Pokémon Inseto. Sabe aí, Weevil. Te mostrarei o que eu aprendi. Letters go, bora, Bugs. Eu confesso que meu coração tá um pouco saltitante aqui, tá? Porque se eu fosse um Sindacuil, como eu falei, é easy, easy, very easy de passar, tá ligado? Mas como não é? Aí complica. E esse Scyther machuca, velho. De verdade. Vamos tentar no Ice Fang aqui. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Vai doer o próximo golpe. Se eu não der HK agora, vai doer. Ai, meu Deus. Hum, rapaz. Vai doer. Restaurou o Scyther com Citrus Fruit? Dá mais um Ice Fang, velho. Click Ataque. De boa, de boa, de boa, de boa, de boa. Aguenta tranquilo. Beleza. Não usou nada demais ainda. Nem o U-Turn, tá? Será que ele mudou o U-Turn, né? Tipo, o você retorna. Teria que botar você com V e C, né? Se fosse uma tradução, tipo, U de você com U, solta, né? Se bem que não é exatamente isso, né? Eu tô tentando puxar pra uma gíria aqui. Ia ficar meio engraçado em português. Aliás, mano, aliás, eu não quero acender o coração de vocês, mas a Game Freak, ela tá contratando tradutores de... A Game Freak não, né? A Nintendo, junto com a Game Freak, estão contratando tradutores para trabalhar numa série de RPG famosa da Game Freak. Oh, o que será? E aí aparece a vaga no site de Pokémon, tá? Então, assim, pode ser que só seja pra poder fazer box art, tá ligado? Traduzir o manual, coisas assim, tá ligado? A Nintendo já fez isso antes, tá? Não especificou se era português do Brasil ou português de Portugal, embora tenha muita gente falando que era português do Brasil. Mas, mano, de Portugal também tá ótimo pra mim, não tem problema, tá ligado? Tá show de bola, mano. Então, eles estão chamando. Eu não vou dizer que eu quero que venha, porque sempre quando eu falo, dá merda, tá ligado? Então, eu vou dizer que eu não quero esse ano só pra usar a psicologia reversa aqui, entendeu? E o negócio ir pra frente. Porque, sendo sincero com vocês, eu já perdi totalmente as minhas esperanças de que realmente fosse dar certo, né? Uma tradução de Pokémon. Mas, eu espero que realmente venha. Eu espero que dessa vez aconteça mesmo a primeira nova região que vai vir pro Switch, Uma geração nova chegando. E já em português ia ser lindo demais, demais, demais. Então, existe a probabilidade? Existe a probabilidade. Mas eu não me animaria tanto, né? Porque, sabe como é que é, né? A gente tem aquele leve probleminha. Ok, conseguimos vender, vencer de boa o Bugs. Vender ele, tá? Estou vendendo o ser humano, né? Beleza. Vamos sair daqui, vai. Uau, incrível. Uau. Não há Pokémons que resista. Minha investigação ainda não acabou. Certo, você venceu. Tome essa Insignia. Meu pai recebeu a Insignia Colmeia de Bugs. E era Colmeia mesmo, viu? Olha só que loucura. Pararã! Com essas vantagens da Insignia Colmeia, se a tem o Pokémon de até nível 30, te obedecerá. E os Pokémons que saibam corte, poderão usá-lo fora de combate. Veja, também te darei isso. Ganhou o TM39. Vamos ver como é que ficou a tradução. Meu pai colocou o TM39, 89, beleza. Uau, contei o I de volta. Entendi. O Pokémon que tira esse movimento, pode atacar e logo depois mudar-se para outro Pokémon da sua equipe. Não é genial? É, competitivo. Aqui é meu merda. Agora é. Vamos voltar aqui numa boacha. Ah, tinha que estar apertado ali, né? Ô, anta! E aí, Maxi? Beleza, mano? Decidi voltar aqui para a gente bater um papo. O que você acha, mano? É que meu Pokémon nem está morrendo envenenado nem nada. Está super tranquilo isso aqui, gente. Está ótimo. Então, olha, sendo sincero com vocês, gente, eu não esperaria que fosse rolar mesmo uma tradução de Pokémon. Eu quero muito, lógico, sabe? Que meu coração anseia por isso já faz muito tempo. E eu acho que o povo brasileiro e português merecem pra caramba essa tradução. Porque, nossa senhora, provavelmente Pokémon vende muito em ambos os países, né? Mesmo a Nintendo fora daqui, vocês veem que, meu Deus, a força de Pokémon no Brasil é um bagulho insano. Então, ainda assim, eu acredito, sendo bastante sincero, que não viria em português. Mas, fazer o quê, né, mano? Meu coração, ele adora sonhar, tá? Eles estão querendo me enganar. Estão fazendo a gente sonhar. Estão fazendo a gente sonhar. Cara, eu só quero que o trailer saia e lá no finalzinho tenha a lista de idiomas. E não tenha quatro chinês diferentes. Chinês isso, chinês simplificado, mandarim, não sei o quê. E pelo menos tenha um português, cara. Pode ser português do Moçambique. Tô nem aí, mano. Eu só quero ver o bagulhinho, velho. É só isso que eu quero. Ah, tem uma batalha contra o rival aqui na frente, se não me engano, né? Eu vou aproveitar só pra comprar repelente, gente. Eu acho que eu só tenho mais um. Aí eu quero comprar mais umzinhos aqui. Tamo com oito mil. Deixa eu ver quanto que sai comprar dez. Hum, três e quinhentos. Tá, dá pra comprar. Vamos ficar com onze repelentes. Tá de boa, poder passar as partes mais chatíssimas. Porque daqui a pouco a gente tá em Golden Rude, né? Vai ter só a parte ali do Day Care. Aí é de boa pra poder passar, tá, né? Aliás, tem uma cena ali no Day Care que é bem fofinha, tá, né? Vamos botar mais algumas poções? Eu não vou nem botar Super Pot, porque eu tenho os três lá que My Mother me send. E tá de boa. Isso já tá tranquilaço. Let's go, bora. Então, vamos lá então resolver os perrengues lá com os Farfetch'ds, tá? Basicamente aqui rola um minigame. Ah, tá, tem a batalha contra o rival ainda, né? Esqueci do Sinksta, né? Cheguei, cara, cheguei, cara. Diga-me uma coisa, cara. É verdade que o Team Rocket ressuscitou, cara? Que? Não estavam derrotados? Ó, não minta, cara. Brincadeira, né, cara? Agora quero ver o pão pra você, cara. Ai, best imitação 10 de 10, né? Mas... Então depois a gente vai fazer o minigame dos Farfetch'ds, que a gente tem que pegar dois Farfetch'ds, tá? Aqueles que estão um pouco agitados. Pra você pegar eles, é estilo Forfro, lá perto de Lumiose, né? Você tem que ir cercando eles pra poder pegá-los de costa, basicamente. Então é bem de boa pra gente poder... Pra gente poder pegar eles. É só você pisar no galho, e quando a gente pisar no galho, eles vão se afastar. Aí você observa o caminho que você tem que fazer até pegar eles de costa. Eu não lembro exatamente como é que funciona. Se eu não me engano, o primeiro, você tinha que pisar no primeiro galho e depois dar a volta pela esquerda pra poder pegar pelas costas. E o segundo, a gente tinha que falar com ele pra ele poder ir pra direita e depois pisar no galho pra fazer ele virar de costa, tá, né? Eu não lembro totalmente, mas eu acho que é assim, tá, né? Meu Deus, o Bita tá muito versátil, velho. É isso que eu falo do Totodile, mano. Ele é tipo um... Mano, é um Pokémon maravilhoso, velho. Você consegue dar efetivo em qualquer Pokémon com ele, tá, né? Olha aí, mano, acabou, tá, né? É tipo uma delícia esse Pokémon, velho. Ele é muito bom, mano. Bom, o maior desafio inicial é realmente passar por ali, tá, né? Se bem que quem pega o Sindacuil na próxima cidade já tem problema também, tá, né? Porque é mais um ginásio. Aí é um pouquinho complicado, tá, né? Ainda dentro da cidade ali, da cidade, não, da floresta, dos Farfetch'd, vai ter o lance com a Kimono Girl lá de novo, né? São várias, aliás. Eu nem lembro qual é a que tá ali, tá, né? Mas, olha, é. De qualquer forma, toma um Ice Fangzinho aí. Não sei porque eu só tenho Ice Fang, mas se Deus quiser, mata. Vamos lá! Vai morrer! Coisa linda, rapaz! Beijo na bunda, querido. Eu tenho que voltar no ser do Pokémon, eu acho, tá, né? Pra poder conseguir mais PP. Eu não sei quantos que eu gastei aqui, tá, né? Se bem que eu acho que eu não vou precisar muito agora. Não tem mais muita batalha até Golden Road, eu acho. Só contra treinadores mesmo, né? Odeio os fracotes, cara. Pois seja o Pokémon ou treinadores, dá igual... Quem ou o quê? Quem? Serei forte e acabarei com seus arruacentos, cara. Isso também vale para o Team Rocket, cara. São fortes quantos estão em grupo, cara. Antes de fuder, mano, você roubou um Pokémon também, ó. Você é tão ladrão quanto eles. Mas se estão só, são os covardes, cara. Tem que acabar com eles, cara. E você está sempre no meu caminho, cara. Fora da minha vista. Ou você também pagará as consequências, cara. Eu tenho que botar a cara no final, entendeu? Sabe todo o personagem de anime que fala uma frase no final, entendeu? Termina com uma frase, entendeu? Então, tipo, o Sinks é assim, entendeu? Você é obrigado a... Terminar com o cara no final, entendeu? Ah, não tem 12 ainda, entendeu? Nossa, o que eu achei que eu tinha gastado, tipo, pelo menos uns 3 em cada um ou 2 em cada um, entendeu? Que sensação esquisita, entendeu? Ah, não, ele tinha um Gaze, né? Eu matei ele nem com a Sphinx, entendeu? Ok, Floresta e Lex. Ok, grande Floresta e Lex. Aqui nós temos Pokémons, né? Então, deixa eu fazer o seguinte, já. Eu acho que nem tem solto aqui, mas pra não encher... Não tem solto, sim. Essa é uma das florestas que não tem matinho. A Game Freak fazia muito nessa... Nessa geração, tá? É um saco. Ah, o que eu vou fazer? Meu chefe vai ficar furioso. Os Farfetch'ds que cortam as árvores para obter carvão fugiram para a floresta. Poderiam capturá-los? Os Farfetch'ds têm um ouvido sensível. Se pisar em algum galho e... Não, se pisa em um galho e o ouvem assusta... Ok. Se voltando... Se voltando para você de imediato... Ah, tá. Se revoltando, né? Se voltando contra mim, entendeu? Só poderá capturá-los e se aproximar por detrás, sem que perceba você. Pode fazer isso? É logicamente, meu amor. Tá, tem um log aqui. Eu acho que ele é esse aqui que a gente tem que pisar. Ainda volta. Farfetch'd fica mais atento agora, após ouvir você quebrar das ramas. E agora, olha para a sua direção. Agora tem que sair daqui. Beleza. Ah, o ovo. O ovo chocou, tá, né? Eu achei que era uma boa coisa com o Farfetch'd, tá? Eu acho que é o Togepi que vem agora, tá? Porque o Slugman vai demorar mais. É o Togepi mesmo. Uh! Uh! Togepizinho. Quer colocar o apelido em Togepi? Sim. Que nome que a gente vai colocar nele, mano? Eu vou botar ele Eggtier, mano. Será? Vou botar Eggtier Junior. Beleza. É o Eggtier Junior. Evitar as piadinhas nos comentários, tá? Por favor. Ok, no problem. Então aqui, se eu não me engano, eu tinha que falar com ele, tá ligado? Não, acho que eu tenho que dar a volta. Eu acho que eu tenho que falar com o segundo. É só dar a volta, meu. Achei que tinha algum galho aqui em cima. Ok. Ah, que calma, né, professor? Tá de sacanagem. Farf! Ok, pegamos o primeiro. Você capturou sem que ele perceba. No problem. Ligação nesse jogo é um saco. Os caras vêm nas piores horas, tá? Uau! Você capturou o Farfetch'd. Muito obrigado. Mas ainda falta mais um. Sabe que se pisar no galho, um Farfetch'd ouve e assuta. Grande assuta. Se voltando para você de imediato, o melhor é que você aproxima sigilosamente pela Eu acabei de pegar um, mano. Mas essas ligações nesse jogo são um negócio horrível, mano. Sério mesmo, tá ligado? Elas só não são piores daquelas ligações no jogo do Need for Speed, tá ligado? Que a... Eu nem lembro o nome desse Need for Speed. Que foi um tempo atrás pra Playstation 4 e Xbox One, tá ligado? Que você tava lá dirigindo com o cara. Acho que é o 2011, sei lá. Você tava dirigindo contra o cara e o cara que tá dirigindo com você te liga, tá ligado? Pô, presta só na pista, filha da puta. Para de me ligar, tá ligado? Cara chato. Mas é... Aqui esse Farfetch'd eu acho que eu não posso pisar nesse galho. Eu acho que tem que ser o lado de cima. Eu tenho quase certeza, gente, que tem que ser esse aqui. Aí ele ficou de costa agora. Hum... Se eu for agora, ele vai fugir, tá ligado? Eu acho que é pra cá, tá ligado? Mas aqui eu vou pisar e ele vai fugir também, velho. Eu acho que é por cima, mano. Mas aí eu vou bater ali, velho. Ah, mas eu tô de frente com ele, né? Ele não vai fugir se for assim, eu acho. É, ele não vai fugir porque ele já tá me olhando, entendeu? Aí aqui é só dar a volta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô preocupado aqui agora em pisar nesse aqui e ele sair correndo de novo, tá ligado? Hum... Ah, tá. Eu acho que eu tenho que fazer ele virar pra cá. Talvez. Porque ele fica de costa. É isso mesmo. Beleza. Não, era isso aqui mesmo. Eu volto, tá ligado? Era o cara burro, tá ligado? Como é que eu ia passar ali, tá ligado? Ahá, peguei! O cara é muito gênio, tá ligado? Meu Deus. Joga demais. Dá um desconto, mano. Não joga isso aqui há anos, tá ligado? Pelo menos eu lembrei ainda, tá ligado? Já é alguma coisa, né? Uau, você conseguiu capturar os dois Farfetch'd. Muito obrigado. Os pokémons do meu chefe não me faziam... Peraí. Os pokémons do meu chefe não me faziam caso porque não tenho nenhuma insígnia de ginásio. Ah, tá. Menos mal que você andava por aqui. Ok. No problem. Olá, senhor. Ah, meus Farfetch'ds! Por acaso, foi você quem os capturou? Sem esses dois para cortar as árvores, não poderíamos conseguir carvão. Muito obrigado. Não posso deixar você ir sem sua recompensa. Já sei. Tome isto. Ganhei o HM e um cut. É ok. Conseguimos o cutzinho então, né? Infelizmente, eu sou obrigado a ter um HM boy. Eu acho que nós temos um forte candidato. As alegras... Os pokémons que saibam este movimento podem cortar a bustos, mas tenha cuidado. Uma vez que tenha ensinado este movimento ao pokémon, não poderá esquecê-lo facilmente. Pense bem em qual pokémon vai aprender. Mas, então, é isso, povo bonito, povo cheiroso. Eu vou aproveitar e capturar o pokémon aqui em off. No próximo episódio, a gente já começa com ele. Se possível, deixou gostei, quer ajudar muito, mas muito mesmo a sua avaliação positiva. É de imensa ajuda para o canal. Se possível, deixe aquele gostezinho maroto, lindo e delícia para apoiar a série. Muito obrigado a todo mundo que entendeu o fato de estar demorando um pouco o episódio. Não esqueça que tem promoção das camisas fixada aí nos comentários. Hoje, às 5 horas, tem live também. E é isso. Beijo em vossas nádegas. Valeu, falou. E até o nosso próximo vídeo comentado. E hoje, comenta a receita de lasanha aí, por favor. E hoje, comenta a receita de asanha.